bom galera antes de começar só lembrando que as datas que eu trouxe aqui nesse vídeo são as mais atualizadas, mas sempre pode sofrer alterações dos estúdios, a gente sabe disso, pode acontecer, mas é claro que se alguma coisa mudar no calendário eu vou avisar vocês, tudo certo? respira, pegou a pipoca? vamos lá agora! liga dos super pets, e já vamos começar com o lançamento dessa semana cripto doguinho do super homem, ele cria a liga dos super pets com outros animais pra salvar os heróis que estão em apuros, esse é um filme levinho né, desse pra levar os mecha-tremes lá e começar a educar bem os kids no universo da DC, se você tiver fim a estreia já veio dia 28 de julho nos cinemas oh gente, mas olha só que gracinha contágio zero, pra quem adora filme de zumbi já fica a dica aqui também contágio zero vai vir com suspense e terror mostrando um hotel devastado por um vírus que transforma as pessoas em mortos vírus, você quer se hospedar lá? a estreia vai ser dia 4 de agosto nos cinemas trem bala, tá aí um filme inusitado né, o Brad Pitt vai ser um assassino famoso por ser casca grossa? não exatamente né, a maior fama dele nesse filme é ser um assassino azarado, daqueles que tipo dá tudo errado ok? mesmo com um pezinho na comédia trem bala promete vários efeitos visuais e ação no filme de espionagem você ficou curioso com essa mistura? também fiquei, tá chegando, a estreia vai ser também dia 4 de agosto nos cinemas o despertar das tartarugas ninja, o filme, e está vindo mais novidade para os fãs de animação segura, é a nova animação das tartarugas ninjas baseada na série de televisão, vai ter vilão novo, viajante no tempo, essa é a tua praia? a minha é pra caramba de verdade então se liga que o despertar das tartarugas ninja, o filme, vende a 5 de agosto na netflix gêmeo maligno, agora é para os corajosos ok? gêmeo maligno é um filme de terror com aquela mistura clássica feita para mamães dormir de luz acesa né, criança e espíritos, coisa louca né? é assim uma família passa por um desastre e um dos filhos gêmeos morre, daí o espírito do irmãozinho aparece para o que ficou vivo, e aí o terror começa, e aí cê encara, então anota aí que a estreia do gêmeo maligno vai ser dia 11 de agosto nos cinemas você não quer machucar a mamãe a fera, a Idris Elba virou aquele tipo de ator que só faz filmão é ou não é? se ele está no elenco pô pode ir porque as chances da gente gostar são gigantescas, concorda? tem vários atores assim ele é um deles, por isso muita gente está de olho no filme a fera, você já viu o trailer? galera está prometendo suspense e ação no talo, para conferir a fera bora pro cinema a partir do dia 11 de agosto Dupla jornada, galera faz tempo que não pinta nenhum filme de vampiro por aí, é ou não é? pelo menos nenhuma grande produção né, tipo o filme filmam A, a boa notícia que vai chegar o filme dupla jornada, na história o personagem do jim fox tem um trabalho normal durante o dia, mas na real é que ele é um caçador de vampiros casca grossa, no elenco também tem o Snoop Dogg, já pensou nessa mistura de ação, maluquice, fantasia? então aguarda aí que a estreia do filme dupla jornada vai ser dia 12 de agosto nos cinemas sempre dá certo Dragon Ball Super Super Hero e vai ter filme de anime sim, que que é isso? esse é o core do canal né? o trailer saiu aí na San Diego Comic Con há uns dias atrás, nessa aventura o Gohama tem que enfrentar o exército Red Ribbon pra salvar a Pan e por isso ele vai ter que lutar até a última potência, vai ser bom demais, segura esse aí vai ser bom, vou fazer vários vídeos hein? então vai se preparando que a estreia vai ser dia 18 de agosto nos cinemas Eu vou acabar com vocês Super Ken? Heróis por acaso? a gente já falou de anime, terror, suspense, aventura claro que tem que ter filme de comédia ou não é? pra quem curte comédia zoando com super heróis fica a dica de super quem? na sinopse desse filme o personagem principal é um ator que sofre acidente fica sem memória e a confusão toda que estava vestido de super herói quando isso aconteceu por isso ele passa a acreditar que ele é um super herói e começa a enfrentar os bandidos, você está precisando dar as risadas aguenta aí que a estreia de super quem nos cinemas está agendada para o dia 25 de agosto não, não olhe, do mesmo diretor dos filmes corra e nós, us, agora vem não, não olhe na boa esse diretor, o Jordan Peele, pô esse cara é casca grossa pra caramba, ele está virando mestre do terror e suspense agora da atualidade ele só faz filme, pô, tu fica pensando, meu deus, com plot, só filmes irados sabe, nesse novo filme vão rolar umas paradas extraterrestres bizarras numa cidadezinha do interior, na boa, terror com disco voador, pô não é pra qualquer um não né mas se você tem as manhas aí bora pro cinema que não, não olhe, estreia dia 25 de agosto ai não, 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 não